Olá meus caros, mais um comentário, vamos falar um pouquinho sobre teoria da conspiração, sobre alguns assuntos relevantes que muitos creem que seria o cumprimento da palavra, de profecia, tem um vento aí forte, espero que vocês estejam ouvindo. Então, é o Finais dos Tempos, onde Cristo está aí, é o Emmanuel Macron, é o Gento Donald Trump, existe algumas empresas fazendo vídeos, propagandas, que revelam o anticristo, como uma que surgiu recentemente de um relógio francês, e diz lá que o anticristo surgirá da França, é o da Entender Isso, e remete a algumas passagens do Apocalipse, o Leopardo, os cavalos do Apocalipse, e por em diante, e assim vai, e assim não vai, olha, ficai com o Evangelho, Jesus disse que de hora ninguém sabe, como é que esses apedeutas, que nem conhecem o Evangelho de fato, querem dizer que Jesus é vindo de qualquer maneira, que o anticristo é esse ou aquele, que nós devemos nos preparar, porque o sistema está vindo com tudo, que vai vir um chip, e que a gente não vai ter mais sossego, e que vamos vender a nossa alma para o diabo, ou que só nós vendemos a nossa alma para o satanás, para ganhar alguma coisa, ou para comer, porque vem o sinal da besta, o chip da besta, e tudo está acontecendo, o Bolsonaro agora junto com a China, já acordando com a tecnologia da China, e eles saberão, ou já sabem, muitos dos nossos dados, e logo o dinheiro vai acabar, não existindo mais, ou seja, vai desaparecer o dinheiro, e serão moedas digitais, e depois vai ser o chip implementado, que já está tendo em outros países, alguns experimentos, e que é o fim, meus caros, para quem está em Cristo, não tem que se preocupar com isso, porque eu creio que a igreja não vai passar pela tribulação, segundo, nós temos muito mais que se preocupar, é com Cristo, e não com o anticristo, o anticristo verá, para enganar quem? Os judeus, e para enganar aqueles que não foram salvos, se aqueles que não foram arrebatados, que eu creio dessa corrente doutrinária, e quiserem ser salvos, vão perder suas cabeças, seus corpos para ser salvos, então, por que nós temos que se preocupar com isso? É lógico esse processo, aí todo mundo fica falando, que é isso, é aquilo, fazendo terrorismo na internet da vida, fazendo terrorismo no YouTube, para amedrontar as pessoas, para dizer que Jesus está vindo, olha, já aconteceu tanta previsão de data que Jesus virá, que anticristo será anunciado, que o Papa vai anunciar um líder mundial, meu Deus, inclusive, as pessoas não vão atrás de ensinos sérios, como por exemplo, o pastor Moabel, que é um pastor com bastante conhecimento, da Igreja Assembleia, e vão atrás desses youtubers que nem foram obreiros de nenhuma igreja, que nem conhecem nada de Bíblia, e ficam repetindo, às vezes, escatologia judaica, ou os ensinos de pessoas que são desigrejadas, e que não têm um compromisso com o Evangelho, e ficam amedrontados. Por exemplo, o pastor Moabel, ele fala com os ensinos de Deque, que o anticristo não será do Brasil, não será possivelmente no Ocidente, será ligado lá ao Oriente, aos judeus, ou àqueles países que existiam na época de Jesus. E ele fica criando, com tomeira de medo, de pânico nas pessoas, olha, tem que estocar comigo, tem que estocar água, porque vai vir a fome geral, o assento geral, tem que estocar vento também, que nem a presidenta disse uma vez, porque vai acabar o vento. Não é brinquedo, não. Então, meus caras, fique com a palavra do Senhor, tema o Senhor, ame a Ele, dê glória, procure temer a Ele no sentido de obedecer a Sua palavra, amar a Ele sobre as duas coisas, e o próximo a nós mesmos já está mais do que bom e suficiente, se você puder ganhar almas para Cristo, melhor ainda também. Então, não fique aí aterrorizado com esses malucos de YouTube, que na realidade a gente quer ganhar fama, poder e dinheiro, com essas maluquices, com esses pânico, com esses medos, com essas loucuras. Para para analisar. Não fique bitolado alienado. É o meu recado, já há muito tempo eu falo isso aqui no YouTube, e não adianta eu querer fazer um estudo, eu posso até fazer um estudo, porque eu tenho conhecimento para refutar esse estágio, porque é tão fácil para refutar esses estágio, mas as pessoas não dão atenção, o YouTube não divulga, o YouTube divulga, é vídeos sensacionalistas e vídeos de treta. Então, fica complicado para atingir essa gente. Na realidade, vocês que ouvem esses caras que dizem que é para vocês saírem do sistema, vocês estão no sistema deles, aceitando tudo o que eles falam, e vocês estão sendo doutrinados por eles, e eles ficando ricos. Vai ver esse Romo Marasquim, eu vou até citar eles nominalmente, porque eu já até acho que de assistir esse cara, que vem com uma série de pataquada, eles não têm compromisso com o Eterno, com o Exército Nenhuma, não com o Criador. É o Romo Ferreira, Romilson Ferreira, daquele manual de álcool, aquelas heresias todas. É a verdade oculta lá do Sr. Rubens, e dentre outros, vocês vão atrás de filmar Luquete, vocês vão ficar mais pirados que já estão. Essa é a grande verdade. Se você quiser ver um pouco de teoria da conspiração, até no seu conto, examinar tudo, ver o que pensam, ver o que está numa propaganda, não tem problema agora, não crie um problema a mais. Não fique no exagero de achar que agora é a vinda de Jesus. Olha, meu Deus, uma revelação grande. Aí você esquece das profecias do Apocalipse, das profecias da Bíblia, e vai atrás das profecias dentro de um comercial, que é trabalhado tudo de uma maneira marqueteira, até com influência da Bíblia, porque eles conhecem a Bíblia e sabem dessas questões da teoria da conspiração, que isso pega muito nas redes sociais. Então, eles vão fazer para ganhar fome, para vender o seu produto. A coisa é tão fácil de ser entendida, mas as pessoas complicam. E tudo é claro por conta da ignorância. E esses gurus do YouTube, eles aproveitam a ignorância do povo para vender o seu peixe, para enganar o povo. Tanto é que eles estão vendendo até e-books, até livros dessa teoria da conspiração. E você, ah, meu Deus, você dá mais bola para aquele livro, para aquele e-book, daquele pensamento todo distorcido, de um insano, de um psicopata, que não tem conhecimento da palavra de Deus, de um cego espiritualmente falando, do que dá crédito para a palavra de Deus? Ah, não é a palavra de Deus, é a palavra dos homens? E a palavra deles é a palavra de Deus? Porque eles começam até a contestar, dizer que a Bíblia Ferreira, a tradução da Ferreira Almeida é equivocada, que outras traduções são equivocadas, que a Bíblia não presta, que foi adulterada para a igreja católica. E o que eles estão falando? É a verdade abissal? Será que não é adulterada? Será que não é de acordo com os seus próprios interesses? Então, para para analisar, meu irmão, e não fique enganado aí, por esses lobos vestidos de pele de ovelhas, desses falsos profetas, desses que realmente parecem que estão falando a verdade, mas na realidade, eles estão enganando o povo com pseudo-verdade. Então,